de cinco minutos e eu vou intercalando com os outros deputados. Quem deputado está falando? Deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro. Querida Presidente Giovânia, queridos e queridas deputados e deputadas. Pessoal, vou fazer um breve comentário sobre o esporte no Brasil nos últimos anos. O esporte e a cultura. Antes de qualquer programa de governo, antes de qualquer ação, é preciso que o governo brasileiro entenda que esporte e cultura são pilares da educação. A gente tem um governo democrático há mais de 30 anos que ainda não entendeu. Não temos no Ministério da Educação uma rubrica sequer que favoreça o desenvolvimento do esporte e da cultura nas 180 mil escolas públicas do nosso país. Temos 63 universidades federais e não temos esporte. Não temos cultura. Diferentemente de países desenvolvidos que a gente liga a televisão e vê um filme, vê a criança ou adolescente praticando esporte na escola, a gente não tem aqui no nosso país. Nós temos uma formação clubística onde, nos últimos 20 anos, tivemos uma sovietização do esporte e da cultura. Com esses programas sendo exclusivamente financiados com recursos públicos. No caso do esporte, recursos da lei PIVA, recursos do Ministério do Esporte, recursos das Forças Armadas, Bolsas Atletas e as leis de incentivo. Nós temos duas leis no nosso país que beneficiam esporte e cultura. Lei de incentivo ao esporte, que deveria ter mudado de nome, porque ela atinge muito mais os grandes eventos esportivos. E a lei na cultura chamada Lei Rouanet, que beneficia grandes artistas, grandes empresários com grandes shows. Aquele artista no interior lá do Pará, no interior de Tocantins, lá em Rondônia, aquele atleta ou aquele professor de educação física que desenvolve um projeto, ele não é agraciado pela lei de incentivo ao esporte. Ou ele é muito pouco agraciado. É muito importante que esse governo, o governo Jair Bolsonaro, entenda que aquela empresa que patrocinar de fato um projeto esportivo tenha uma compensação maior na dedução do seu imposto de renda. Nós tivemos, nos últimos anos, o aporte financeiro de empresas estatais, que foram muito importantes para o desenvolvimento esportivo, mas, ao mesmo tempo, não colaborou na governança dessas instituições, não sendo transparentes e fazendo com recurso público o que bem entendiam. É muito importante que, daqui para frente, essas instituições fiquem cada vez menos dependentes de recursos públicos. Quero fazer aqui também um pedido. O ministro Osmar Terra, da Cidadania, fez um pedido ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um aporte financeiro, um adicional nos recursos, tanto no Ministério da Cidadania, que englobou a cultura e o esporte, se tratando de Secretaria de Esporte no valor de 412 milhões e 366 milhões para a Secretaria Nacional de Esporte e Alto Rendimento. Precisamos beneficiar o programa Bolsa Atleta, com 7 mil. Eu, como deputado do PSL, tenho a humildade de reconhecer bons projetos, que eles continuem e sejam aperfeiçoados. Hoje, a Secretaria de Esporte e Alto Rendimento mingou, os seus recursos ficaram escassos e, para a cultura, o aporte de 244 milhões para a manutenção do patrimônio brasileiro, dos museus, e isso é imprescindível. Quero deixar aqui bem claro que parlamentar do PSL gosta de esporte, gosta de cultura, mas, primeiro, gosta de ver os recursos públicos sendo bem gastos e bem investidos, porque os recursos públicos são pagos pelo mais simples brasileiro, aquele pipoqueiro que está aqui fora vendendo pipoca, aquele vendedor de picolé. E, para minha surpresa, eu que fui atleta olímpico e fui patrocinado pelos Correios, o Correios patrocinou a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos durante 27 anos. Hoje, eu me reuni com o General Juarez, presidente do Correios. Ele renovou o patrocínio com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos por dois anos, ano muito importante de Pan-Americano e o ano de 2020 de Olimpíada, mas eu quero aqui ser rígido. Eu quero que a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos seja transparente e busque nos próximos anos a iniciativa privada. É esse o meu recado, presidente Giovanni, que o esporte e a cultura sejam tratados no Brasil como pilares da educação. Esse é o meu desejo e esse será a luta do governo Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado.